Bate bola com Gustavo Doria Filho Recentemente a gente tem ouvido muito falar do processo do azul mais digital, né? O azul que vem, mais uma vez, que não é para migrar seguro nem da Porto, nem da azul para o novo produto. É para atingir um nicho maior de mercado. Fala um pouco para a gente dessa estratégia. É, primeiro o seguinte, eu acho que tem um ponto bacana nessa questão digital. Independente do produto mais digital, a gente tem trabalhado muito a grande azul tradicional para ela ser mais bem digitalizada, para trazer serviço para o corretor. Eu acho que esse é o desafio que a gente vem passando nos últimos dois, três anos, de dar ao corretor a capacidade de ter um autosserviço muito fácil, muito ágil, né? Para que ele possa, ele e o seu time, se resolver rapidamente. Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente vem trabalhando nos últimos anos. Quanto ao produto digital, que é o Azul por Assinatura, é uma inovação, né? Acho que nós somos a primeira grande seguradora que faz algo disruptivo, no sentido de ter um seguro de automóvel que ele tem uma vigência mensal. Ele não é um seguro anual com alto mensal, mas ele tem uma vigência mensal. É aquele seguro que vem proporcionar a esse cliente que não está acostumado com a cultura do seguro a dizer assim, olha, eu quero contratar um seguro que eu, eventualmente, posso não ficar um ano nele, né? E a intenção não é, de fato, migrar da Porto ou migrar da Azul, mas é conquistar novos clientes que estão aí. Isso, obviamente, combate um pouco também a questão das cooperativas, né? A proteção veicular serviu como uma das inspirações na formatação do produto. Depois teve uma fase de laboratório, foi implantado primeiro em Minas Gerais, que era o estado que tinha o maior índice de clientes que compravam a proteção veicular. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é, e aí a gente implantou em Minas Gerais, implantou no Rio de Janeiro também. Naquele momento a gente colocou nesses mercados, porque, de fato, é um mercado onde começou a proteção veicular e os corretores precisavam de alguma coisa. Para combater, né? Para poder encontrar. A gente não ficar falando sobre isso o tempo todo. Então a gente sentou, trabalhou em cima disso e fez um produto que, de fato, tem essas características, mas com a confiança de uma seguradora, de um grande grupo. Mas fala assim, eu sei que ele é mensal, ele tem uma diferenciação no RCF, ainda tem? Como é que tem? Tem, vamos lá. Ele foi desenhado para esse público de entrada. Então, ele tem uma importância segurada até 80 mil reais. Perfeito. Ele tem um RCF até 30 mil reais, uma cobertura de vidros. Então, ele tem uma cobertura de entrada mesmo, para que ele não vá competir com o produto mais tradicional. Ele vai competir com as insurtentes. Se eu não me engano, ao invés do carro reserva, tem um voucher de aplicativo. Então, ele é um produto bem enxuto, mas com todas as coberturas que a gente chama da compreensiva, garantindo tanto colisão, como perda total, como parcial e também como roubo e furto. O nosso desafio agora é a gente engajar mais corretores e ele possa entender, aprender que essa é mais uma opção ao produto tradicional, para que ele possa, de fato, trazer mais clientes que hoje não estão segurados, e clientes que estão nas associações. Bate bola com Gustavo Doria Filho Obrigado.